Fala galera, tudo bom? Aqui é o Davison da Aerolase CNC e hoje vim fazer uma visita com o nosso amigo cliente André. Comprou uma máquina com a gente já há um ano e está desenvolvendo vários tipos de trabalhos aí. E um dos trabalhos que eu achei interessante que ele faz, aliás, achei dois trabalhos interessantes. Um deles, cortar o pinus, pinus de quantos de espessura André? 20 milímetros, 2 centímetros. Aí 20 milímetros de espessura, cortando na máquina laser de 100 watts. Então, a 960 ele tem aqui, já há um ano que comprou com a gente. Outra coisa interessante, que até é uma dica também. Olha o que ele faz aqui. Ele guarda os retalhos do corte para fazer uma doação para orfanato, caso de recuperação. A pessoa vai, pinta com guache e monta quadros com os retalhos dos cortes que ele faz. Bastante retalho. Vou trazer um exemplo aqui, pode ser até um peixe, né? Então é uma ideia bacana. E outra, ele doa isso aí para precisar as instituições. E outro exemplo também, pessoal, de uma utilização da máquina 960. Que ela tem a passagem aqui embaixo. E ela economiza corte no MDF. Você pode cortar uma tira só inteira do MDF e passar. E ter a passagem direto na máquina. Tanto tem passagem na frente, como na parte de trás. É isso que ele faz para otimizar o corte do MDF cru. Apenas com o corte no MDF ou eu uso já na máquina. Então eu economizo tempo, dinheiro, tudo. É isso. Pessoal, faça igual o André. Confie na Iron Laser CNC e faça igual ele. Compre junto com a gente da Iron Laser. Aproveita que o link está na descrição e entre em contato com a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. E até a próxima.